Vamos falar agora de esportes, notícias do Atlético, enquanto o Galo corre contra o tempo para acertar a rescisão contratual com o técnico Eduardo Cudê e acertar o nome do novo comandante, um sonho do torcedor atleticano pode virar realidade antes do esperado, obter a liberação do funcionamento da Arena MRV. Em sessão conjunta de comissões na Câmara Municipal de Belo Horizonte, nesta quarta-feira, foi dado parecer favorável para aprovação do projeto de lei que libera o funcionamento de estádios e arenas com capacidade igual ou superior a 30 mil pessoas, por meio de um alvará especial. Bem, o projeto irá agora ser levado a plenário para votação em dois turnos. Ainda será preciso a sanção do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã. O trâmite deverá ser finalizado até o fim de junho, possibilitando que o estádio do Galo tenha liberação de funcionamento antes mesmo da conclusão das contrapartidas exigidas pela Prefeitura. A partir da aprovação da licença especial haverá um prazo mínimo de um ano e no máximo de três anos para atender as contrapartidas obrigatórias. A Arena MRV já tem praticamente 98% das obras internas conclusas, faltando apenas alguns detalhes de tecnologia, alvenaria, instalação de equipamentos e finalizar a parte dos vestiários das equipes. Bem, do lado de fora, entretanto, há ainda obras viárias importantes acontecendo. Elas são primordiais para que os 46 mil torcedores possam chegar ao estádio. Além das obras viárias, a Arena MRV só obteria licença de operação após cumprir cerca de 50 contrapartidas. A expectativa é que o Galo possa receber o primeiro jogo oficial em meados de agosto.